Olá pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aí para o canal, para vocês. Nós estamos de volta aqui na Ceilândia, na Feira da Ceilândia. Nós estivemos aqui meses atrás, né? Fiz um vídeo. E nós vamos mostrar mais um pouquinho aqui do centro de Ceilândia para vocês, tá bom? Fica ligado aí. Olha aí, galera, onde eu vim parar novamente. O que é o que? Restaurante. O restaurante da Galega, voltei. Lá está ela servindo, né? E aqui está ela, poderosa como sempre. Venha, filmar aqui a comida. Bora. Estamos de volta à Banca da Galega. Vários meses depois... Aqui é a cabana e cozinhando. Enchendo e derramando, olha aqui. Ó, venha. Cadê a dobradinha? Está linda, hein? Está aqui, ó, acabando e cozinhando. Mais ali. Ó, aqui está acabando, ó. Já no final, está vendo? Aí, aqui, ó, cozinhando, ó. Olha aí, galera. Cozinhando, ó. Está vendo? Isso aí lá no Menor Deste é panelada, né? É, panelada. Aí, aqui tem a galinha caipira, ó. Galinha caipira. Ó, está crua, a gente está cozinhando agora. Ó, o macotó, que poderoso. Ó. Olha que legal. Mocotó. Maravilha. Aqui o sarapateu. Mas agora você vai tomar sarapa também. A farola de carne seca, a rabada e a quecostela. A pessoa vem na sua banca, além dela comer, ela pode tomar uma gelada também? Olha aí, só o ano, ó. Aê! Gelada. Venham gastar carninha de sol, assada no forno, quentinha da hora. Que apetitosa, hein? Olha aí. Maravilha. Prazer revela, viu, Galega? Obrigada, igualmente. Obrigada. Eu te abençoo. E venham para a banca da Galega. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Beijo. Aqui, agora a gente vai... Agora nós vamos ver um pouquinho da muzuca da feira. Bora. De volta à feira da Ceilândia, galera. Aquele dia eu não filmei muita coisa, principalmente a área de alimentação, mas agora... Aqui é a minha praia, galera. Olha, castanha, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Maravilha. Olha aqui. Isso aqui a gente pode chamar de requeijão ou queijo brinanteiga. Cabelo doce. Olha que banca maravilhosa aqui, galera. Tanto de queijo. Rapadura. Aqui é a banca dos raizeiros. Tem casca de tudo. Quer pé de pau aqui para fazer remédio? Mais castanha, baru. Castanha de caju, castanha do Pará. Bucha de marchixe, de lava-prato, né? Olha o que que nós encontramos aqui. Miniaturas de carros. Se eu tivesse que escolher algum desses aqui, eu escolheria a Kombi. Sem dúvida. Como é que chama esse aqui, hein? Pista. Isso. Quando eu era criança, eu nunca tive. E aí? Tamo junto ou não tamo? Tamo. Aê. Uh, banca bonita, olha. Mexerica, mamão, abacate. E banana, né? Lógico. Goiaba. E olha o tanto de milho verde. Olha isso aí. E essa aqui de verduras e legumes. Batata doce branca. Batata doce roxa. Vengibre. Essa aqui. Olha o tamanho dessa manga Palmer. Três quilos e meio. Caramba. Olha a sua lima lá, ó. Aquilo é lima. Tem até pitaia. Graviolas. Nossa, que delícia. Kiwi, ameixa. Pereira gigante. A minha fruta favorita está aqui. O abacaxi. Olha o tamanho dessas peras. Que grande, hein? Feijão verde, galera. Olha aqui. Olha o milho na baia. O milho. O milho. Buxada. Já está prontinho, né? É. Prontinho para cozinhar. Aqui tem carne de bode, né? Nós estivemos aqui da outra vez. Aqui vende galinha caipira viva. Olha aí. Montão. Ah, e capote. Conhecido também como galinha d'Angola. Um monte de galinho, gente. Cada quilapa aqui dá quase um quilômetro de tamanho. Tem uma maior ainda? Olha aí. Tem um tabaco aqui também que levamos. Essa aqui deve ser a mãe de todos, né? Tem maior. Sério? Tem a sua mãe. Me dá uma estimativa do peso. Dá mais de meio quilo? Dá, né? Dá mais. Dá um pouco. Que café. 10 quilos. Olha aqui. Bonito. Pescadinha. Quase 2 quilos. Olha o que nós encontramos aqui. Crab. Carangue. E... Samarão. Filé de salmão. Mais peixe. Olha que riqueza, galera. Sim, não. Tem amarelo até. Acho que esse aqui é tambaqui. E se tiver, tem um peixe. Carangue. Não tem um peixe para assar. Vamos ver o peixe. 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 Eita, camarão aqui para dar com o pau. Olha lá para cima. Rapaz, tem uns até maiores ali, né? Tem grande. esse filézinho aqui é esse filé salmão é só um filé em massa demais galera filé de tilápia mas mais camarão camarão bem criado né olha aí que ela é sardinha é bom demais da conta filé de tilápia é galera chegamos ao fim das bancas do peixe aqui agora estamos no corredor de confecções moda masculina feminina infanto juvenil para todos os tamanhos todos os gostos e bolsos olha as cores que cores vivas boa tarde qual seria a idade essa daqui não cabe mais não 11 a gente tem até 16 anos uma regra não 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 Eu ia filmar aqui o centro de Ceilândia Quando a chuva abarcou a gente aqui Bem a nossa frente está a feira da Ceilândia Feira Central É galera, eu ia gravar um vídeo aqui no centro de Ceilândia Mas a chuva nos pegou Blau blau